Temos aqui duas cópias de cada uma destas seis figuras diferentes e vamos descobrir quais destas figuras ficarão inalteradas se a rodarmos 180 graus. Temos duas cópias deste quadrado aqui. Se pegarmos numa destas cópias e a rodarmos 180 graus, vou mostrar como é que fica. Vou rodá-la 180 graus à volta do seu centro. Portanto, vamos rodar à volta do centro, assim. Estamos a rodar o quadrado, rodamos 90 graus e agora 180 graus. E reparem que a figura parece exatamente a mesma. Este aqui, o quadrado, permaneceu inalterado depois de uma rotação de 180 graus. E este trapézio? Vamos pensar no que acontecerá quando rodarmos 180 graus. Rodamos 90 graus e agora 180 graus. E aqui, o trapézio ficou diferente. Agora temos o lado mais curto, ou seja, temos a base curta e o topo comprido. Antes, tínhamos a base comprida e o topo curto. Portanto, depois de rodarmos 180 graus, não ficámos com a mesma figura. Basicamente, temos a figura anterior, mas virada de cabeça para baixo. E agora, gostaria que parassem o vídeo e pensassem sobre quais destas figuras permanecerão inalteradas e quais serão alteradas quando rodarmos 180 graus. Vamos ver esta figura que parece uma estrela. Uma maneira de o meu cérebro a visualizar é imaginar o centro. É sobre ele que a vamos rodar. Imaginem qualquer ponto. Digamos este ponto. Se o rodarmos 90 graus, vai para aqui. E se o rodarmos 180, vem para aqui. Relativamente ao centro da figura, aquele ponto acabou por ficar à mesma distância, mas do lado oposto. Aqui. Portanto, esta figura parece que não será alterada. Mas vamos verificar. Vamos rodá-la 90 graus. E agora temos 180 graus. Está inalterada. Agora reparem neste paralelogramo aqui. Se pensarmos no seu centro, que é onde o cursor está agora, a distância entre aquele ponto e o centro, se avançarmos a mesma distância para o lado contrário, chegamos a este ponto aqui. Da mesma forma, a distância entre aquele ponto e o centro, se avançarmos novamente a mesma distância, chegamos a este ponto. Então, parece que aquele ponto vai ficar ali e aquele ponto vai ficar aqui e vice-versa. Portanto, parece que o paralelogramo permanece inalterado com a rotação. Mas vamos verificar. Vamos rodar 90 graus. E agora, 180 graus. Podemos dizer que permanecerá inalterado com uma rotação de 180 graus em torno do seu centro. Chegamos à mesma figura. Agora vamos ver este triângulo. Então, se pensarmos no centro da figura, digamos que o centro da figura está por aqui, se agarrarmos neste ponto, formos para o centro da figura e depois continuarmos a mesma distância, chegamos a um lugar onde não há qualquer ponto neste momento. Então, aquele ponto vem para aqui, este ponto vai para ali, este ponto vai para ali, logo, não vamos com certeza ficar com a mesma figura. E podemos rodá-la para verificar isso. Aqui rodamos 90 graus. E agora está rodada 180 graus. Portanto, a figura ficou mais ou menos virada de lado. Não é igual à primeira. E agora vamos ver esta última figura. Bom, se rodarmos 180 graus, aquele ponto fica aqui embaixo. E este ponto fica ali em cima. Então, o que vamos obter é uma versão deste papagaio virada de cima para baixo. E podemos ver isso. Podemos ver como fica. Então, vai ser uma figura diferente. Vamos mostrar. Isto são 90 graus. E isto são 180. 180 graus. Se a figura fosse simétrica, se a figura fosse simétrica relativamente ao seu eixo horizontal, então teríamos um resultado diferente. Se fosse algum tipo de paralelogramo, ou um losango, ou algo do género, isto poderia ter sido mais interessante. Ou caso a forma fosse a de um diamante, um pouco mais simétrico, então esta rotação não a teria afetado. Mas nesta situação, aqui, afetou claramente.